Oi, 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 oi. Nossa, eu nunca fiz live, né? Tô vendo agora como é que é. Aí, logo, logo você acostuma. Oi, oi, Vini. Oi, pessoal, tudo bem? Tô tentando fixar o comentário aqui com o nome da live. Deixa eu ver se eu consigo. A Cristiane também entrou. Oi, Cris. Deixa eu tentar fixar o comentário. Oi, oi, pessoal. Eu não estou conseguindo fixar o comentário. Olha, eu não sei dizer como é que funciona. Tô totalmente perdida nesse assunto. No meu celular eu sei, só que eu tô usando outro celular porque o meu esquenta demais e cai a live. Tô usando outro e não tô conseguindo. Oi, oi, Cris. Ai, que bom. Estou muito feliz por você estar aqui nos assistindo. Ah, vou deixar. A gente tá esperando o pessoal entrar e a gente começa as apresentações. Tá certo, pessoal? Ai, parece que em dia que tem compromisso tudo dá errado, né? Pelo amor de Deus. Começou a chover muito aqui na internet. Ah, sim. Ai, que bom que resolveu, né? Ai, que começou a chover também, mas já parou. Tu mora onde? Não me lembro. Em Goiânia, Goiás. Em Goiânia. Ah, que legal. Bem longe, né, Daíra? É, bem longe. Eu até já atendi os clientes ali de Anápolis. Ah, sim. É perto daqui, uns 30 minutos. Ah, bem pertinho. Opa, acho que eu perdi o negócio. Nossa, tá arrumando. Tá arrumando o negócio. Sim, tá tranquilo. Aí, eu vou ter um efeito sem querer, que fica mexendo no tela, não é muito legal. Qual que é o que eu tinha? Qual que é o que eu tinha? Não, era esse. Olá, Pablo. Vamos começar a apresentação, hein? Não consigo ver quem entrou. Você não consegue ver? E os comentários? Sim, os comentários, sim. Aparecem algumas notificações pra mim, mas tipo, não todas. Ah, tá. Entendi. Então, é coisa que eu vou lendo e te pergunto. Pode ser? Sim, sim, bem tranquilo. Aham. Vamos começar a apresentação, então. Eu sou a Larissa Machado. Estou aqui de Goiânia, Goiás. E no meu Instagram eu falo muito sobre viagens, planejamentos, dicas de viagem sozinha, né? Mas nessa pandemia eu quase não estou viajando. Mas torcendo aí, né, pra tudo melhorar logo e voltar a viajar. Então, estou focando muito em falar aqui sobre planejamento e dar essas dicas, né? Sobre visto, sobre passaporte, como fazer um roteiro, como planejar uma viagem. E hoje estamos aqui com a Júlia, que vai falar um pouquinho do work and travel nos Estados Unidos. Pode se apresentar aí, Júlia. Então, eu sou a Júlia, eu amo intercâmbio, eu amo viagem. Eu tenho um Instagram, Gurias no Mundo, né? Que eu falo principalmente sobre intercâmbio com foco nessa modalidade de intercâmbio, que é o work and travel. Que é um programa pra trabalhar nos Estados Unidos durante as férias da faculdade. Então, se você já quer que eu fale alguma coisa sobre o programa. Ah, tá. Deixa eu só ver o que eu tinha separado aqui primeiro. Ah, tá. Você já foi para os Estados Unidos três vezes, né? As três vezes, foi com o visto do work and travel ou não? Como que foi? Não, então, contando uma pequena história, né? A primeira vez que eu fui, foi pra fazer um curso de idiomas em Nova Iorque. Então, eu fiquei um mês. Eu fui com o visto de turista, né? Porque era um período curto, então eu não precisava do visto de estudante. E aí, eu me apaixonei, né? Eu já era apaixonada por Nova Iorque, enfim. E eu fiquei fascinada pela cidade, pelos Estados Unidos e eu queria voltar. Só que, não sei se o pessoal tá assistindo, enfim. Sabe que, com cara, fazer um curso de idiomas, né? E eu tenho opções mais em conta, né? Tenho como estudar também nas prefeituras das cidades. Tenho umas opções gratuitas pra tu estudar inglês. Mas o que eu fiz foi com um custo... Teve um custo bem elevado, então eu não tinha, assim, condições pra fazer um intercâmbio como aquele de novo. Então, foi até, né? Como eu descobri o work and travel. Eu fui pesquisando, pesquisando opções de intercâmbio que fossem mais econômicas pra que eu pudesse voltar pra Nova Iorque e pros Estados Unidos. E foi aí que eu encontrei o work and travel, né? Que era uma oportunidade de tu trabalhar lá e recuperar todo o dinheiro que tu investiu pra ir, né? Então, tipo, gastei tantos X pra ir e tem gente que não recupera, mas a grande maioria consegue recuperar e, né? Ganhar muito dinheiro, além do que gastou pra ir. Consegue ganhar dobro, enfim. Entendi. Uma coisa que você falou aí, então, nas férias da faculdade. Uma coisa que eu acho legal falar é que o work and travel dos Estados Unidos precisa estar estudando, né? Você precisa ter uma ligação com a faculdade. E é diferente do work and travel que a gente falou na semana passada da Nova Zelândia. O da Nova Zelândia você não precisa estar estudando, não precisa ter ligação com nem instituição acadêmica, nem com empresa, com nada. Chegando lá, você arruma um trabalho. Já dos Estados Unidos, não, né? Quais são as exigências, assim, do work and travel? Então, o work and travel, nessa modalidade, assim, só existe para os Estados Unidos. Tem o work and study, tem o work holiday visa, tem outros tipos de visto que quase todos tu encontram emprego lá, tu não precisa ter faculdade, tu pode ficar três, seis, um ano, três, seis meses, um ano, dois anos, dependendo, né? Esse, no caso do work and travel, ele é só de três a quatro meses, só para os Estados Unidos, e tu precisa estar numa faculdade. Então, tu tem que ter entre 18 e 28 anos, é o que a maioria das agências pede, né? Mas tem, dependendo da agência, do sponsor, não tem esse limite, né? Tu pode ir com mais de 30, então isso depende. Mas a maioria é 18 e 28, tem o inglês intermediário, ele é legal, e está estudando uma faculdade, né? Então, essa faculdade, tu pode ir no último semestre também, só que a maioria das agências pede que seja a partir do segundo semestre. Mas teve pessoal que foi no primeiro. E também tem que ser presencial essa faculdade, não pode ser IAD. Segundo as regras do governo americano, né? Então, tem que ser uma faculdade presencial reconhecida pelo MEC. Ah, entendi. Então, assim, e tem que ir por agência ou tem como ir sozinho? Igual você, você foi por agência? Então, para explicar de forma resumida, né? Tu precisa de uma empresa, assim. Tem uma agência e tem um sponsor. Então, o que é um sponsor, né? É o patricionador. É o responsável por ir nos Estados Unidos. Então, é uma organização americana, uma empresa americana, né? Aprovada pelo governo. Que vai ser responsável pelos teus atos lá. Então, eles mandam questionários todo mês para ver se está tudo bem. Porque o programa, ele tem um viés muito cultural. Então, não é tanto de trabalho. Eles querem que tu conheça a cultura americana. Enfim, então eles fazem questionários por mês. Isso, então eles, tipo, se acontecer algum problema, eles são responsáveis. A documentação, a oferta de trabalho, é tudo através deles. Então, a agência, tem várias agências que fazem. Tipo, a Travelmate, a IE, a STB, a Intercultural e Experimento. Enfim, essas agências fazem o intermédio entre tu e esse sponsor. Mas, tem como tu ir direto pelo sponsor. Que foi o que eu fiz. Eu fui pela DIC, né? Que tem uma representante no Brasil. Mas, assim, além dessa, tem mais uma ou duas que aceito. Porque a maioria não faz direto com o estudante. Tem que ter uma agência que faça essa intermediação. Então, qual é a vantagem principal de tu ir direto com o sponsor, ao invés de passar por agência? É o valor, né? Porque com a agência, a média é 2 mil dólares o programa. E com o sponsor, eu paguei 1.200. Então, tem essa diferença aqui bem grande, assim. Sim, aham. E aí, você foi e você foi pra qual cidade, assim, no primeiro? Aliás, você já saiu daqui, então, com um emprego. Você já sabia onde você ia trabalhar. E qual cidade também você ia. Isso. Eu saio daqui, eu faço entrevista, né? Com o empregador, com o sponsor, enfim. Eu aplico pra... Nessa entrevista, eu tô aplicando pra uma vaga, né? Lembrando que as vagas são operacionais. Então, eu não tenho luxo. Eu não vou trabalhar lá na minha área. Tem vagas pra camareira, pra limpeza. Que foi o que eu trabalhei. Como operadora de lift, que foi o que eu trabalhei a segunda vez. Como caixa, atendente, garçonete. Esses tipos de trabalho. E daí, tu sai do Brasil com tudo certo. Então, tu paga... Tá, tá legal. Isso. Tem a data de contrato. Então, tipo, ah, eu vou começar dia 1º de dezembro até 1º de março. Depois, tu tem 30 dias pra viajar. Então, tu não vai chegar nos Estados Unidos procurar emprego. Tu vai sair daqui com ele garantido. Tu pode ir procurar emprego lá, mas aí é um second job. Que a gente chama, né? Que é um trabalho... Um segundo trabalho que tu vai ter pra... Se quiser ganhar mais dinheiro. Mas tu tem que ir com o trabalho principal. Já garantido aqui, né? Pra mostrar na imigração. Pra aplicar pro visto. Pra tudo que precisa desse documento. Ah, sim. Legal. E você escolhe o lugar que você vai morar ou ficar, né? Ou não? Tipo, o sponsor que olha isso pra você. Então, normalmente, como é que funciona, né? As agências têm muito mais vagas que o sponsor individual que eu fui, por exemplo. Ali tinha quatro vagas e a agência tem, sei lá, mais de 20, digamos, né? Porque eles trabalham com vários sponsors. Mas como é que funciona com a agência, né? E também com o sponsor. Tu tem x vagas. Então, tem vaga pra Califórnia. Numa estação de esqui. Tem vaga pra um restaurante em Nova York. Que é difícil em Nova York, né? Mas tem vaga num restaurante em Miami. Tem vaga numa montanha no Colorado. Enfim. Tem várias opções e tu vai elencar de uma a cinco, de uma a três. Quais tu tem preferência. Então, se tiver a possibilidade de tu ficar com a primeira opção, ok. Senão, tu... Eles vão te... Enfim. Indo, né? Segunda, terceira ou quarta opção até conseguir uma vaga pra ti. Então, é assim que funciona. E eu trabalhei no estado da Virgínia. As duas vezes ou não? Sim, as duas vezes foram no mesmo lugar. Aham. E aí, em lugares diferentes. Você trabalhou? Uma na estação de esqui e a outra? É, na verdade, foi o mesmo lugar, tá? Que é uma cenota em resort. Ah, tá. Mas foram funções diferentes. Primeiro ano, eu trabalhei com limpeza. E o segundo ano, eu trabalhei com o elliptoperator. Que controla aquelas gôndolas que levam o pessoal pra cima da montanha pra esquiar e fazer o zowboard. Ah, sim. Legal. E como que foi a experiência, assim? Você tinha um horário pra acordar? Como que era o almoço? Como... E assim, dá pra aprender o inglês? Como que foi a sua experiência? Ah, foram as maiores experiências da minha vida. E se eu tenho dúvidas, quem tiver a oportunidade, assim... Se eu soubesse do programa antes, eu teria feito todos os anos da minha faculdade, assim. Porque é muito bom. E muitas pessoas não conhecem, né? Essa modalidade não é tão conhecida assim. E é muito legal. Mas as duas experiências foram muito diferentes, apesar de ser no mesmo lugar. Então, com limpeza, eu acordava, sei lá, oito horas. Aí eu ia trabalhar, até lá pelas quatro da tarde, mais ou menos. E eu almoçava no trabalho, né? Então, eu limpava as casas e ficava almoçando na casa que eu tava limpando. Então, tinha vezes que tinha muito trabalho, mas na maior parte do tempo não tinha tantas horas de trabalho, assim. Mas o trabalho era bem pesado, era bem cansativo, assim. Eram bem exigentes com a limpeza. Então, tipo, a gente limpava apartamentos enormes, com jacuzzi, com dois quartos, com sacada, tudo. Tinha que olhar, assim, a sujeira com flash nos copos pra ver se tinha marquinha de dedo. Então, eram umas coisas bem chatas, assim. E depois, né? Ia pra casa. Muitas vezes tinha festa no hotel dos estudantes. Que a gente morava num hotel só pra estudante, né? E hoje eu saia pra cidade, ia comer fora, ia fazer alguma coisa. E nesse último ano que eu fui, como eu trabalhei como operadora de lift, e com limpeza eu falei praticamente só espanhol, tá? Então, foi bem atípico, assim. Porque o pessoal que trabalhava com limpeza lá era muito latino. Então, eles não falavam inglês. E o tanto que eu fui odiando espanhol, eu voltei amando espanhol. Eu aprendi a gostar. Mas como operadora de lift, eu falei muito mais inglês. O pessoal era todo americano. Fora nós brasileiros, porque a gente era em oito brasileiros, nove brasileiros. E eu acordava também mais cedo, né? Às sete e pouco. E voltava pra casa ou às três e meia da tarde. Ou eu trabalhava double shift, né? Que eu pegava dois turnos. Então, eu trabalhava às sete e meia da manhã até às nove e meia da noite. Que era muito cansativo. Muito, muito cansativo. E isso tudo é meia hora de almoço, tá? Do meio-dia a meio-dia e meio. Então, nesse caso do lift, né? Tu tem que ficar no frio. Sorte que onde eu fiquei não fazia muito frio. Tinha que, enfim, tirar a neve quando eu acumulava. Tinha que controlar, né? Então, quando o pessoal saía da gôndola pra esquiar, assim, eles caíam. Então, tu tinha que parar as gôndolas, todos os lifts lá pro pessoal conseguir levantar, enfim. Mas o trabalho era bem mais tranquilo. Mas também, né? Tu tinha que estar prestando atenção o tempo todo. Porque se alguém caísse, do alto, acontecesse alguma coisa, Podia se acidentar bem feio, né? E se a gente não tivesse prestando atenção, ia ser culpa nossa. Entendi. Você tá falando nisso? Né? De machucar, cair, machucar. Já sai daqui também com o seguro viagem, né? Sim, os pacotes, dependendo da agência, né? Mas, por exemplo, no meu caso, já inclui o seguro. Mas eu não tenho certeza se ele inclui acidente, por exemplo, esquiando, a lazer. Eles cobrem relacionado ao trabalho. Então, se tu tá esquando, nunca me aconteceu, graças a Deus. Mas eles não cobririam. Mas uma amiga minha machucou o joelho esquiando. O Ski Patrol, né? Que é a ambulância do esqui. Recorreu ela. E ela foi pro médico outro dia. E, enfim, pagou 50 dólares. Que é, tipo, pra quem tem seguro, né? Porque quem não tem é uns 500 mil euros. É muito caro. E, tipo, assim, cobriu. Então, tudo certo. Mas eu não sei garantir, assim, 100%. Quem gosta muito de esquiar, costuma contratar separado outro tipo de seguro. Sim. Ontem, eu sigo uma menina que mora lá nos Estados Unidos. E aí, o marido dela tirou o passe pra esquiar. E ela não. Porque é muito caro. Mesmo os moradores que tiram o passe pra esquiar, é cerca, assim, de 2 mil dólares. E aí, tem isso, né? Se você tem que contratar um seguro à parte. Porque se você machuca e tal, é muito caro, né? Eu vou só voltar numa pergunta que a Cristiane fez. Senão, a gente vai acabar perdendo. A Cristiane perguntou se existe a possibilidade do orquem treva nos Estados Unidos sem estar cursando a faculdade. Você sabe disso? Ah, só um comentário, tá? Sobre o passe de esqui. Pra mim, né? Pra muitos lugares. Pra empregados é grátis. Então, a gente esquiava quanto quisesse e não pagava nada. Tinha aulas de esqui também grátis. E equipamento, tudo era grátis pra gente, né? Então, isso era bem legal. Sobre work and travel sem estar na faculdade, infelizmente não, tá? Essa é uma das principais regras do programa. Tem pessoas que começam a faculdade sem professor work and travel, tá? Tem pessoas que fazem isso. Várias. Então, tipo, se tu quer realmente fazer, né? Ah, eu nem comentei, né? Mas algumas agências aceitam pós-graduação, mestrado e doutorado, se não me engano. Então, não precisa ser só graduação, né? Tem essas opções dependendo da agência. Ah, tá. Entendi. É, porque eu mesmo, assim, não estudo no momento e já tenho quase 30 anos, né? E fico pensando, nossa, por que que eu não fiquei sabendo desse work and travel quando eu fazia faculdade, né? Muita gente fala isso pra mim. Nossa, eu fico vendo seus postagens e, gente, eu não acredito. Mas eu acho que o meu grande erro foi, assim, que eu entrava em contato com as agências e não ia na entrevista, sabe? Eu só ficava pesquisando na internet, mas não ia pessoalmente conversar, porque eu acho que muitas falam isso mais pessoalmente, né? Até pra entender o que você procura e tal. E quando eu fui fazer isso, eu já tinha terminado a faculdade, já tava em outros momentos da vida e eu não me encaixava mais nesse programa, né? Sim. É triste. É realmente, porque muitas agências também nem tem esse programa. Então, por exemplo, a EGALI não tem, a World Study tem, mas é muito fraco. A CI tem, mas é muito fraco. Quase ninguém vai. Então, são agências bem grandes, bem consolidadas que não oferecem. Então, tipo, as pessoas não têm o conhecimento do programa, né? O que as pessoas conhecem é o World Study, que tu, Irlanda, Canadá, Austrália, tu vai e tu acha emprego lá, que é bem diferente do que o World Travel, né? Uhum. É, a Cris tá falando aqui exatamente isso, Lari. Tô bolada aqui de não ter descoberto isso antes de me formar. Vou ter que iniciar uma pós. Pois é, eu ainda fiz duas pós e não sabia disso. Então, eu comecei a ouvir falar sobre o World Travel recentemente, né? Quando eu fiquei sabendo desse da Nova Zelândia, que foi até a participante da live passada que postou no Facebook dela, eu fiquei sabendo e fui procurar. E aí eu vi que tem muitos lugares, né? Tem na Austrália, tem na Europa, e na Europa eles aceitam você ter, assim, 30 anos, 32 anos. Então, vai depender do país. Só que na Europa tem a questão do idioma. Igual, eu sei que tem na França, mas você tem que saber o francês intermediário, tipo assim, né? Eu não tenho nenhum inglês intermediário de ir ao francês. Então, é mais complicado. Eu sei que tem na Alemanha, na Holanda. Esse é o World Holiday, né? É, que na verdade, se a gente for pensar, é bem parecido, né? Pra trabalhar e viajar. Trabalhar e aproveitar, né? Isso. Você pode ficar um tempo maior. O problema desse intercâmbio, o problema, entre aspas, né? É que tu tem que comprovar que tem um dinheiro no banco. Tipo, uma quantia bem grande de dinheiro, né? Além da língua, como tu falou, né? Tipo, quem dirá francês, alemão. Porque não são muitos países que disponibilizam esse programa. Então, é mais complicado, assim. O Work and Travel é bem mais acessível nesse quesito, assim. Tu não precisa comprovar nada. Tu só precisa pagar esses intercâmbios. Tu pode pedir emprestado pra alguém depois de devolver esse dinheiro. Enfim. Então, é mais tranquilo. E tu não precisa... Quem tá na faculdade, né? Às vezes não quer trancar pra ficar seis meses fora, um ano. Então, isso também é bem legal. Porque tu só fica durante as férias. Ah, tá. Legal. Pois é. A Cris tá comentando ali. O da Nova Zelândia é bom por conta disso também, né? Porque você não precisa ter, assim, nenhuma ligação. Eles exigem que você tenha uma quantia, né? Pra apresentar. Mas o dólar neuzelandês, ele é muito abaixo do dólar norte-americano. Então, acaba compensando, né? Sim. Eu não consigo ver nenhum comentário, nada, nada. Tá tudo bem... A Cris comentou ainda. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, deixem aí, tá? Eu vou... Isso. Ah, tá. Hospedagem e alimentação. Era incluso, então? Quando você fechou o pacote, isso já tava incluso ou você paga a parte? Como que é? Então, como é que funciona? Tem acomodação que a gente chama no mundo do... Do work and travel and housing, né? Em inglês, enfim. O housing, ele... Muitas vezes, ele é oferecido pelo empregador. Oferecido não significa pago, né? Então, tipo, onde eu trabalhei, né? Eu trabalhei num resort de esqui e dentro desse resort tinha um hotel que era só pra estudantes. Então, eles ofereciam. Tem empregadores que não oferecem. Então, tu tem que ir atrás da tua própria acomodação. Que já é mais um motor de cabeça, assim. Então, eu sempre prefiro optar, né? Eu sempre opto por empregadores que já têm esse housing. E daí, na maioria das vezes, ele é descontado direto do teu salário. Então, o meu housing era 60 dólares por semana. Então, eu recebia também por semana, né? Semanalmente, o meu salário. Então, já era descontado direto. E 60 dólares por semana é um valor baixo porque tem pessoas que pagam 170 por semana. Então, dependendo da localização, do estado, enfim. Mas esse valor é sempre à parte, assim. Não é incluso no intercâmbio. E a alimentação, desculpa, também é à parte, né? Onde eu trabalhei era 25% de desconto nos restaurantes. E tinha o employee meal, que era 7, 8 dólares, alguma coisa assim. Pra alimentação, pra empregados, né? Então, sei lá, hambúrguer, nuggets, batata frita e refri, por exemplo. Era um combo, né? Tem lugares que, dependendo da função, se tu trabalhar como ajudante de cozinha, por exemplo. Tu pode... eles dão comida. Mas não é regra. Tipo assim, depende do empregador e da função. Não é regra, eles não dão comida, assim, no geral. Tu tem que se virar com isso. Mas há exceções, né? Aham. É bom saber porque as pessoas já vão se preparando, né? Já vão tendo essa noção de que, olha. A alimentação e a hospedagem vai ser a parte que você vai ter que pagar do seu salário, né? Isso, isso. E assim, Júlia. Dá pra viajar durante o período que você tá fazendo Work and Travel ou não dá? Você tem folga no final de semana? Ou é só um dia na semana? Como que é? Então, isso é bem importante que tu falou, porque muitas pessoas, né? Que estão conhecendo o Instagram agora, enfim, não tem muito conhecimento, acham que o trabalho é aquele, enfim, no Brasil. Vai trabalhar, sei lá, horário comercial, né? Das 8h às 5h, das 9h às 6h, enfim. Final de semana, sábado e domingo tá livre. E é bem ao contrário, né? Porque tu vai trabalhar normalmente com atrações turísticas. Então, no restaurante, ou tu vai trabalhar num resort de esqui, ou tu vai trabalhar num parque aquático. Então, as pessoas normalmente vão pra esses lugares em dias de folga, final de semana, feriados. Então, tipo, a tua folga vai ser durante a semana. É muito difícil tu achar um emprego que no final de semana seja final de semana, né? Então, o nosso final de semana de estudante, né? Era na terça ou na quarta, ou na quinta, mais ou menos, tá? E eu tinha um dia livre porque eu queria, mas, assim, tu pode ter dois dias livres, tu pode ter pergunta a mais, mas como eu queria juntar dinheiro, né? Eu tinha só um dia livre porque eu queria ganhar mais. Dá pra viajar durante a época de trabalho. Eu fui pra Nova York, de motorhome. Fiquei duas noites lá, fui um dia depois do trabalho, que eu saí cedo. Fiquei dois dias lá, depois voltei pro trabalho, assim. Mas tem alguns empregadores que são super flexíveis, que deixam tu ficar uns três dias fora. Então, dá. Mas, como regra do governo, tu pode chegar 30 dias antes do teu trabalho começar e ir embora 30 dias depois. Então, o meu contrato de trabalho é 1º de dezembro até 1º de março. Eu posso chegar dia 1º de novembro e ir embora dia 1º de abril. Então, esse período todo eu posso viajar. Eu ia viajar nos Estados Unidos durante um mês, depois do meu trabalho, né? Que eu fiquei juntando dinheiro, mas, por causa do Covid, tive que voltar. Então, muitas pessoas vão com o objetivo de viajar. Então, é uma coisa... Inclusive, o meu empregador oferece viagens, atividades dentro do resort, também, algumas coisas, assim, pra empregados uma vez por semana. Então, porque, como eu falei, né? Tem um viés cultural, então, tu tem que ter essa parte também da viagem, de conhecer a cultura, enfim. Falei muito. Ah, legal. Não, pode falar. O Pablo... Eu acho que é Pablo. Estou perguntando quais são os melhores lugares para o Work and Travel. Eu não consigo dizer nada aqui. Deve ser... Os melhores lugares... Não tem como eu dizer melhor lugar, porque depende muito do que a pessoa gosta, né? Dos objetivos. De vários fatores. Tipo, sei lá. Eu, por exemplo, gosto muito do Colorado, porque tem montanha, tem neve. É um estado muito lindo, que eu sonho muito em conhecer. Lá, eu normalmente costumo ter os salários bons, porque o custo de vida é muito mais alto. Já onde eu trabalhei, a Virgínia, né? É um estado meio esquecido. Mas tem um custo de vida bem... O salário é mais baixo, mas o custo de vida também. Já tem pessoas que preferem ir pra Orlando, que é calor, que tem Disney, ou pra Miami, ou enfim. Então, não existe lugar melhor, assim. Existe o melhor, dependendo de cada objetivo e de cada pessoa, né? Do estilo de cada pessoa. É, isso que eu ia falar. Acho que cada um tem que pesquisar bem, e aí levar em consideração o que gosta de fazer, o que pretende fazer também, né? Tipo, igual você falou, se quer ir pra juntar dinheiro, se quer ir pra conhecer mais lugares, se quer viver realmente a imersão cultural, né? Acho que a pessoa tem que pesquisar bastante. E aí fica até um convite pro Pablo. Tem um vídeo, né, sobre Earth and Travel aqui no meu Instagram, só que na Nova Zelândia, né? Com uma menina que passou 15 meses na Nova Zelândia com o visto Earth and Travel. Então, assim, dá pra ir tendo uma noção, né? De como é num país, de como é num outro, né? Ah, Nova Zelândia deve ser maravilhoso, assim. Eu quero muito conhecer. Sim, eu também tenho vontade. Mas isso que tu comentou me lembrou uma coisa, assim. Tipo, eu quero muito conhecer a Califórnia. Então, é legal tu ficar naquele reduto, assim, naquela região. Eu queria muito conhecer a Califórnia, e eu parti de Nova York pra Califórnia. Então, cruzei o país, né? Então, tipo, foi barato, mas é uma viagem longa, enfim. E eu não me arrependo, né? Mas se tu tiver uma vibe, por exemplo, lá na Califórnia, tu quiser ir pra Califórnia, né? Faz mais sentido. Sim, aham. Não, e aí eu surpreendi que a Califórnia eu fui em um mês. Foi minha primeira viagem de cozinha. Meu idioma super básico, básico. E, nossa, foi incrível, foi incrível. Eu fui pra São Francisco. Aí depois eu fiz um voluntariado pelo Ode Packers num interiorzinho, numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar, chamando Dainuba. Aí de lá eu fui pra Las Vegas. Aí depois fui pelos Andes. Aí acabou a viagem e eu voltei. Mas, assim, foi super legal. Então eu super indico, né? Quem tem vontade de ir pra Califórnia, vá. Porque lá é muito lindo. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Tem o Work and Travel por mais de um mês? É isso, né? Que a gente tá falando. O Work and Travel é pra mais de um mês, né? Isso, é de três a quatro meses. Então ele é de novembro. Dia 15 de novembro, tá? É a data mais cedo até 15 de março, que é a mais tarde, assim. Por regra, o teu governo americano não tem como ficar mais do que isso. Ah, tu tem um período de férias, né? Como eu comentei, mas aí tu não vai estar trabalhando. Ah, tá. Entendi. Eu tinha... Agora voltou. Aham, voltou. Foi até bom você falar isso, Júlia? Porque eu não tinha entendido isso. Eu achava que você que escolhia a época que você vai e tal, mas não é. Então tem uma data específica, né? Que é o governo que delimita. Isso, essa é a regra, tipo, de qualquer trabalho. Mas, por exemplo, o empregador, ele pode ou não pedir quando é a melhor data pra ti. Mas ele que decide. Então, ah, eu quero ir 15 de novembro. Quem disse, né? O contrato começa primeiro de dezembro. Eles vão contratar quando eles têm mais demanda. Então, normalmente, começa em dezembro já, porque novembro não tem tanto movimento, né? Então é o empregador que vai decidir essa data. Tu pode opinar, falar o que é melhor pra ti, mas é ele que vai decidir no final das contas. Ah, sim. Entendi. É bom. Ah, a Cristiane te perguntando. Dá pra manter com o dinheiro que vai ganhando lá? Ou é bom ir com bastante dinheiro? Então, tu tem que levar um dinheiro pra se manter, porque tu não vai ganhar na primeira semana, né? Tu vai ganhar a partir da segunda. Porque muitas vezes tem treinamento, enfim, daí tu vai, tu ganha no treinamento, mas enfim. Quando tu chega lá, às vezes tu não vai trabalhar, né? De começo, tu vai, tipo, a primeira vez que eu fui, eu fiquei cinco dias em Nova York. Então, eu levei mais dinheiro. Mas, assim, de 300, 200, 300, 500 dólares tá ótimo pra se manter. Depende se tu tem que pagar, às vezes, depósito da tua acomodação. Tipo, pagar adiantado, né? Calção, essas coisas, aí tem que levar um pouco mais. Mas, em geral, é só pra alimentação e se tu quiser fazer compras. E é só pra esse começo. Depois, assim, não sei se é porcentagem, mas 90 e alguma coisa por cento consegue se manter. É muito difícil não conseguir. A não ser que tu vá comprar 500 mil coisas, assim, mas é muito difícil. Porque tu tá ganhando, tu tem noção, né? Tu tá ganhando um valor tal. Tu tem o teu housing, tu paga, tem a alimentação. Que isso varia muito de cada pessoa. Tem gente que cozinha, economiza muito. Tem gente que gosta de comer fora. Com primas, né? E passeios, assim, mas não tem nada exorbitante, assim. Em geral, tu consegue se manter muito bem e sobrar bastante dinheiro, assim. Dependendo, né? O Thiago, eu acho que ele entrou agora. E ele tá perguntando, assim, geralmente, quais são os seus gastos? E depois ele perguntou por onde se inscreve pro Work and Travel, né? São duas questões que a gente já até falou, né? Dos gastos, a alimentação e hospedagem. Que você tem que ver isso com o sponsor. E onde se inscreve é por agência ou com o próprio sponsor, né? Que é o próprio empregador, não é isso, Júlia? Isso. É, os gastos que tu vai ter é isso. Acomodação, alimentação, principalmente, assim. E o resto vai de cada um, né? Fazer compras. Tu vai trabalhar em lugar frio. Tu vai comprar roupa de inverno, né? Que no começo só, depois não tem mais esse gasto. É só um gasto isolado. E, enfim, é basicamente isso. Acomodação, alimentação. E pra se inscrever, tu tem que entrar em contato com uma agência que oferece esse programa. Então, eu comentei antes, não sei se tu chegou a ver, mas tem a Travel Mate. Tem a STB, tem a IE. Eu até posso deixar eles depois pra vocês conferirem, tá? Tem a DC, que é o sponsor que eu fui direto. Deixa eu botar aqui. É, coloca aí nos comentários, né? Que o pessoal entra depois. Eu vou escrever errado aqui. Travel Mate e... E, assim, como escolher a melhor agência, né? Depende muito. As pessoas indicam muito a Travel Mate. Ela é bem indicada. A STB depende da unidade, assim. Mas é principalmente pelo atendimento, né? Pelo suporte que eles estão dando e pelas vagas, tá? Esses são os principais diferenciais. Porque cada agência vai ter o seu sponsor e suas vagas. Então, tipo, a IE não vai ter as mesmas vagas. Pode acontecer, sim, mas normalmente elas têm vagas diferentes por lugares diferentes. Então, a primeira coisa que eu digo pra avaliar é o atendimento. Assim, como é que foi o suporte, como é que foi. Lembrando que, quando chega nos Estados Unidos, a agência não faz mais nada por ti, tá? Ela só faz assessoria antes. Quando tu tá lá, quem vai te ajudar vai ser o sponsor. Que é o que eu comentei antes, né? Ele é responsável por ti nos Estados Unidos. É bom deixar isso claro, porque às vezes a gente tem essa... A gente acha que vai chegar lá e qualquer problema que der, você vai correr pra agência. Porque eu sei que no intercâmbio de au pair, quando tem algum problema, as meninas correm pra conversar com a agência, pra agência dar um jeito. Então, no work and travel não é assim, né? É, tu tem que, se acontecer algum problema, tipo, minha amiga não tava gostando do trabalho, não tava gostando mesmo, assim, e ela entrou em contato com o sponsor, né? Solicitando, teve vários e-mails, porque não é tão simples tu trocar o emprego lá, porque tu vai com toda a documentação, tu vai com... É assinado lá, vaga, tal, tudo em inglês, né? Mas housekeeping, por exemplo, né? Então, tu vai com aquele objetivo, tu vai fazer aquilo. Se tu quiser mudar, tem que ter um real motivo também, né? Não é qualquer coisinha, ai, aconteceu isso, não. Tu tem que ter, tipo, ai, porque me destrataram, porque tal coisa, porque tal coisa. Então, daí tu conversa com o sponsor e ela conseguir mudar a vaga. Então, é direto com eles que tu vê isso. Ah, tá. Bom, é uma boa colocação, né? Talvez tu tem mais perguntas. Enquanto não tem mais perguntas, Júlia, você tem cinco lugares preferidos que você gostou lá nos Estados Unidos? Quais que foram? Você falou que fez uma viagem de motorhome, né? Sim, foi bem legal. Nossa. Foi muito legal essa viagem. Mas, olha, eu não visitei tantos lugares nos Estados Unidos, então é o meu top 5, assim, são todos os lugares que visitei basicamente, assim, porque eu amei todos. Não teve nenhum lugar que eu visitei, porque eu pensei, nossa, que merda, assim. Não, eu amei todos. Até os lugares que eu menos esperava me surpreendi muito. Nova York, assim, é a cidade que eu mais amo no mundo, então, pra mim, sempre vai ficar em primeiro lugar. Não adianta. É difícil mudar essa posição pra mim. Em segundo lugar, eu acho que é o lugar que eu trabalhei, na Amazanatia Resort, que eu, enfim, tenho um carinho muito grande, né? Pelo tempo que eu passei lá, é um lugar que eu gosto muito. São Francisco também é um lugar que eu gosto muito. Nossa, é maravilhoso, assim, a cidade, eu fiquei apaixonada. Sim, não, São Francisco tá no meu top, número um. Ai, maravilhoso. Eu amei, assim, a vibe da cidade é tão linda, tão charmosa. Ah, eu amei o São Francisco. Bom dia, lá, lá. Em quarto lugar, olha, eu não sei, fico muito em dúvida, porque tem três lugares que eu gostei muito, que ficam empatados ali. Eu gosto muito de Washington, uma cidade bem diferente dessas outras que eu citei. Ela é bem organizada, bem calma e tal. Mas eu gosto muito de Washington. Tem muito museu, é tudo praticamente grátis os museus, então é bem legal. Não sei se você chegou a conhecer Washington. Não, não, eu só fui pra Califórnia mesmo. Ah. A Califórnia e Nevada. Ah, sim. É, é muito legal, Washington. É bem organizadinho, bonitinho. Flávia também me lembrou muito Washington. Eu gostei muito da Flávia também. E Baltimore é um lugar que é bem perigoso, eu fiquei bem insegura, mas eu me surpreendi muito, assim, porque, apesar disso, né, porque, pra quem não sabe, Baltimore é uma das cidades mais perigosas do mundo. Inclusive, casos com estupro, enfim, é um negócio pesado, assim. Então, eu estava sempre olhando o Crime Report, né, o mapa de crimes, pra ver onde eu poderia ir ou não, né. Mas, a área turística, assim, enfim, as áreas mais famosas, cara, era muito maravilhoso, assim, era muito lindo, era muito... Eu não sei, era muito charmosa a cidade, só que já estava em período de fechamento, já estava tudo fechado por conta do Covid, tanto que logo eu voltei pra casa. Então, foi uma experiência, assim, que não foi 100% aproveitada, né. Foi um trovão aqui. Foi. A chuva aqui tá forte agora. É, mas Los Angeles também. Acho que Los Angeles eu boto em quinto e em quarto, eu vou botar Washington. Aham. Eu gostei muito de Los Angeles. Eu lembro que, no meu penúltimo dia, eu conheci umas brasileiras, né, e a gente foi passear e tal, e a gente conversando. A gente tinha uma outra visão da calçada da fama, porque a gente acha que é uma coisa super glamurosa e tal, e chega lá, não é nada daquilo, é uma calçada. E tá suja, e tá cheio de gente e tal, mas, não sei, eu acho que a gente vê tanto no filme, eu pelo menos via tanto no filme e tal, que eu amei a cidade, e todo lugar que você vai tem aquelas palmeiras gigantes, e tem, né, o letreiro de Hollywood e tal, é muito lugar, muito legal. Ó, o Pairo tá me perguntando se você aprendeu a esquiar. Você não esquiou, né, que você disse. Esquiei. É meu namorado perguntando? Ah, tá. Eu acho que é, não tô vendo esse comentário. É o PABL0CH. É, é ele mesmo. Mas, ele me ajudou, ele me ensinou a esquiar, ele e meus outros amigos, porque no primeiro intercâmbio eu não esquiei nada, quer dizer, esquiei um dia, foi horrível, me quebrei toda, não consegui ficar em pé, fiquei traumatizada. Aí, no segundo intercâmbio, todo mundo queria esquiar, e todo mundo animou, né, porque era grátis, enfim, tinha que aproveitar. E eu fui, no começo foi mais difícil e tal. Na real, no primeiro dia que eu esquiei, já foi muito melhor do que o outro ano, né. Então, hoje, eu não tô longe de ser muito boa, mas eu consigo esquiar, ok, e é muito legal, assim, nossa, maravilhoso. Pois é, quando eu fui, eu fui na primavera. Aí, às vezes, eu tenho vontade de ir, assim, no inverno e tal, pra ver neve. Eu, lá em Dainuba, eu estava perto do Sequoias, National Park, mas, assim, perto de onde eu estava, eu conseguia ver as montanhas, né, com pico, assim, com neve, mas eu não consegui ir, porque no voluntariado, eu não tinha carro, não tinha nada. Então, eu dependia de alguém ir pra eu ir junto. E aí, na época que eu estava, ninguém foi e tal, eu não consegui ir. Aí, eu fiquei, nossa, eu quero voltar no inverno pra, pelo menos, ver neve, assim, de festinho. Ah, tem gente que cansa de ver, né, depois de um tempo, porque é um pouco chato, né, porque se vira lama, enfim, mas eu sou muito, assim, olha, eu sou louca pela neve, eu amo neve. Eu posso ver mil vezes, eu sempre vou achar lindo, porque é muito mágico. Depois é um pouco chato, assim, mas é tipo, tu vê ela caindo, e tal, as floquinhas, é a coisa mais linda, cara, tudo fica tão, né, maravilhoso. Surpreendido. Meu Deus, eu tô num filme de Natal. É, eu entendi isso, é maravilhoso. Ah, imagino. Ah, tá, você falou que você veio embora por conta do coronavírus. E aí, como que foi? Você já tinha passagem, e você teve que mudar a passagem, como que foi, assim? Então, eu tinha passagem de volta, porque, né, se eles perguntassem no consulado, no consulado da imigração e tal, ia ficar estranho não ter uma passagem de volta, né? Então, eu comprei a passagem, mas o meu plano era cancelar essa passagem, e ficar, porque o meu plano, na verdade, assim, né, era ficar 30 dias nos Estados Unidos, então, ir pra Boston, Baltimore, Philadelphia, Nova York, e ficar viajando, né, e pagando barato, ficando em hostel, ou em Airbnb, o que fosse mais em conta, e depois ir pro Canadá fazer o World Packers. Então, trabalhar num albergue, né, com acomodação e alimentação, em troca de trabalho, né? E, no caso, eu consegui ir pra Baltimore, que eu comentei, pra Washington, e quando eu tava em Washington, começou a fechar as coisas, e foi, assim, muito louco, muito, muito louco, tanto que, o Paulo ali, comentou, ele falou, não, eu acho melhor tu voltar, e tal, porque eu ia pra vários outros lugares, né, e ele falou, eu acho melhor tu cancelar o Canadá, eu falei, imagina o Canadá, não vou cancelar, depois começou, eu acho melhor tu cancelar o Nova York, tipo, foi piorando cada vez mais, eu falei, nossa, cara, tu vai ver que eu vou chegar no Brasil, tudo vai melhorar, ficou exarada, né, olha só onde estamos, é, porque naquela época, não tinha noção do tamanho do problema, né? Sim, e eu tinha todos os ônibus comprados, tinha tudo comprado já, mas eu, tive, sorte que os ônibus foram super baratos, tinha ônibus de 50 centavos, tinha ônibus de 1 dólar, de 15 dólares, esses ônibus eu não consegui pegar o dinheiro de volta, tive que pegar crédito de volta, uma acomodação também eu perdi, porque eles me daram de crédito, só que eu não vou voltar em até um ano pra lá, então, a passagem pro Canadá eu perdi também, foi 75 dólares, sorte que foi bem barata, né, tipo, pro Canadá e tal, porque ficou também de crédito, né, mas, enfim, a passagem o meu pai conseguiu adiantar pra mim, ele ligou do Brasil, e não paguei nada por isso, mas foi isso, assim. É, chato, eu te entendo, porque eu também tive, só que na verdade eu ainda tava no Brasil, né, e eu ia pra Malta, fazer o intercâmbio, só que eu ia com o visto de turista, e aí tava tudo pronto, as malas prontas aqui em casa, e aí, na tarde, começou a chegar o WhatsApp nos grupos, né, de intercâmbio, falando que Malta não ia receber mais voo da França, da Alemanha e tal, e meu voo do Brasil era do Brasil pra França, eu ia ficar três dias em Paris, e depois ia pra Malta, e aí começou a fechar tudo, e na mesma hora já deu na televisão, que tinha virado pandemia e tal, e eu desesperei, e não sabia o que eu ia fazer, porque meu medo era, assim, já pensou, eu tô lá, dentro do avião, e aí muda tudo de uma hora pra outra, e pronto, eu não consigo nem entrar, não consigo nem voltar, e aí na mesma hora eu já liguei pra agência de intercâmbio, já cancelei, já corri atrás de passagem, e aí eu também tô no mesmo esquema, eu tenho um voucher num hostel em Paris, e vale até março desse ano, só que eu já entrei em contato, falei que eu acho que eu não vou conseguir ir nesse ano ainda, aí eles me deram mais um ano, eu acho que vem em dezembro desse ano. Tenho uma passagem ainda, em Malta, da Companhia Aérea de Malta, aí eles também me deram um voucher pra eu usar até dezembro, se eu não conseguir, eu posso pedir o reembolso. Então eu tô assim também, com um monte de coisa espalhada. Aí eu tive umas passagens aéreas mais baratas, pela Rainer, e aí eles devolveram, porque tudo foi afetado na mesma época, e eles acabaram devolvendo. Ah, que bom. Mas nossa, é bem frustrante, porque você tá com um monte de planos e tal, e aí do nada, o mundo vira de cabeça pra baixo, e é igual você falou, você pensa assim, ah não, logo logo vai passar isso e tal, e a gente já vai fazer um ano de pandemia já, e não tem nem previsão pra acabar. Nossa, e eu tive a sorte que eu consegui viajar, fiz o programa e tudo, e piorou só depois, tu nem conseguiu embarcar, e com tudo pronto, mas melhor, é que tu chega lá e tem que voltar logo, então, tipo, mas é muito frustrante isso aí. É muito. Não, e é engraçado, que não foi combinado, gente, porque a Andreia também, que conversou comigo na semana passada, do intercâmbio da Nova Zelândia, aconteceu a mesma coisa, ela terminou o intercâmbio, ou, aliás, é, terminou, né, a validade do visto, work and travel, e ela tava indo viajar pro sudeste asiático, ela já tinha passado, acho que em dois países, e quando ela tava no Vietnã, ou no Cambódia, estourou tudo e tal, e ela veio embora repatriada, e mesmo assim, demorou, tipo, até conseguir, porque os voos estavam aumentando, aumentando os valores, até que muita gente, assim, se juntou e conseguiu, brigar pra que eles fossem repatriados, né, então, é uma situação, assim, bem complicada, né, pra todo mundo. Que chato isso. Mas, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, se não quiser, eu acho que é isso, né, a gente já conversou bastante, também. Sim, se eu tiver alguma dúvida, manda aí, eu não consigo ver o chat, mas, a Lari lê. Eu leio. Tô ilhada aqui. É engraçado, não é isso? Pois é, travou, tipo, no começo, assim, quando uma pessoa mandou oi, Vini Moraes mandou oi, assim, foi isso. Bem no começo. Pois é. É, não tem mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar. Então tá. Quero agradecer pelo convite, por estar aqui, né, eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente com o convite, foi a primeira live que eu fiz, então, enfim, se aconteceu alguma coisa, aí meio away, eu peço desculpas, eu falei muito também, eu tô ainda aprendendo, mas muito obrigada, Lari, pelo convite, foi muito legal, eu vou ter esse papo aqui contigo, com a galera, e que precisar, né, eu fiquei à disposição. Eu que agradeço a disponibilidade. E aí a gente vai, né, trocando aqui, dicas e tal, depois a gente pensa, né, em outro vídeo, e vem fazer outra live aqui pra galera. E aí, gente, eu vou deixar essa live gravada pra quem entrou depois, né, quiser assistir, quiser tirar alguma dúvida, vai estar salva no meu perfil. Então, muito obrigada a vocês que ficaram até o fim, né, Obrigada, gente. E até mais. Quem quiser, eu preciso me chamar. Gostou muito da live. Ah, que bom. Muito obrigada, Cristiane. Fico feliz de ter ficado até o fim. O Pablo também. Obrigada, Pablo. Então, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí